Em que categoria? Peso médio. E é bom nisso? Bom, uma vez eu lutei contra um urso. Preciso de um favorzão, Verônica. O Monroe foi espancado na porta da academia do Archie ontem. Eu sei. O Archie me contou. Coitado do Monroe. Ele acha que o Monroe foi atacado por alguém da escola Stonewall. E com base nas máscaras que os caras usavam, eu concordo. Provavelmente era o Brett. E eu quero contar a história no Blue and Gold. Mas eu preciso de uma prova ou de uma confissão. O Regis soube que a Stonewall vai dar uma festa hoje para animar todo mundo para o jogo. Sinto o cheiro de outra aventura clássica de Betty e Verônica. Só uma aventura da Verônica, infelizmente. Eu não posso me aproximar do Brett. Ele me conhece. Mas eu esperava que talvez você fosse para usar o seu charme de femme fatale. Eu vou. Ótimo. Você topa usar uma escuta? Com certeza. E eu acho que tem o tônico perfeito para ajudar a soltar a língua do Brett. Algo interessante aconteceu hoje? É... Eu... Não sei do que você está falando. É, o FP me ligou e contou tudo. Então para. E Archie, o mais perturbador, é que quando precisou de alguém, ligou para o Frank e não para mim. Mãe, caramba. Qual é o seu problema com ele? O seu tio Frank é um típico folgado. A gota d'água mesmo foi quando seu pai assumiu a culpa do Frank por ter dirigido bêbado. O quê? Quer dizer que esse crime na ficha do papai não foi culpa dele? Bom, de acordo com o boletim de ocorrência da polícia, foi. Mas seu pai não estava ao volante naquela noite. Depois que o Frank entrou na curva, ele bateu o nosso carro num poste telefônico em Cicamore. Como era a terceira vez que isso aconteceu, ele seria preso. Então, seu pai o acobertou. Sabe como ele retribuiu? Fugindo da cidade no dia seguinte. É esse o tipo de homem que ele é. Ai, Archie. Você pode jogar futebol, mas está de castigo. E vai ficar sem carro esse mês.